Coffee fills the air And the world is new again I pick myself up like a I 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 Guilherme Dezinho Passa a bola Guilherme Juan levanta Beirute Pingou Guilherme tava esperando Guilherme pinga também E Juan não consegue pegar Pingo meio, ponto 87 Vai dezinho pro saque Partida Praticamente igual Pensa de um ponto, oito e sete Dezinho sacou em Beirute Juan levanta Beirute pinga, um belo pingo Mas Guilherme pega Joga no fundo, Beirute Juan Beirute pinga novamente Beirute Juan no fundo Pega Dezinho Juan Que belo charque Que belo charque Juan Meio voleio Ponto importante Empatando a partida Oito a oito Arena lotada Vaga pra final Disputa de vaga pra final Dezinho Dezinho Guilherme Passou Beirute Juan Beirute Meio fundo Convertendo ponto E passando pra cá Nove e oito Saca Saca Beirute Em Guilherme Dezinho Guilherme Pega Pega Juan no contrapé Nove a nove Guilherme No saque Sacou em Beirute Com uma bota Beirute na rede Ele pinga Isso Uma diagonalzinha Curta Indefensável Dez nove Boa Boa Guilherme Dezinho Dezinho Pra fora Ponto importante da dupla Passou dois pontos no placar Onze e nove Juan saca em Dezinho Guilherme levanta Dezinho pinga Juan não consegue pegar Dez onze Dezinho Dezinho no saque Sacou em Juan Concepção Continua sacando dele Continua Aeeeeee Saca dele de novo Doze e dez Pede saque Amor Já quer deixar o saco Mantém os dois pontos na frente Beirute no saque Sacou em Guilherme Dezinho Guilherme no fundo Juan consegue pegar essa bola Bola difícil Juan foi pro ataque Pingou e pronto Piscininha sempre cai Piscininha sempre cai Bela jogada de ronk Perceu a bola no fundo E cabeceou um pingo no meio Belo pingo Com três pontos de diferença Três e dez Na partida Sacou em Guilherme Dezinho Um charque meio Charque meio não charque Mas a bola passou e caiu Dezinho Dezinho Bote o Guilherme na rede Beirute Belo Bela diagonal curta de Juan Bela diagonal curta de Juan Bela diagonal curta de Juan Quatorze e onze Doze e poverty No ponto de Juan No ponto de Juan Dois e Dois Juan sacou em Guilherme Dezinho levanta Bota Guilherme na rede Ele pingou onde a diagonal curta Muito bem Muito bem aplicada Doze e quatorze Dois e quatro a partida Vai Dezinho para o saque Dezinho sacou na rede 15 e 12 Ponto importante para a dupla Luan e Beirute Ponto importantíssimo Fica três pontos à frente Próximo do final do placar Beirute sacou Um Dezinho, levanta Guilherme Dezinho consegue dar Placar Uma diagonal longa Baguilherme para ataque 13 e 15 Sacou em Beirute Luan, Beirute Dezinho No Charque Charque para fora De Dezinho 16 e 13 Tudo pode acontecer Mas 16 e 13 No ritmo que está Vai ser difícil tirar Vale final Quem ganhar vai para a final Bola para fora 17 e 13 O placar 17 e 13 O saque Mete ponte Para Beirute E o Luan Valendo vaga na final Vai Luan Vai Luan para o saque Sacou em Guilherme Dezinho levanta Guilherme Cabeceia para baixo Converte o forno Ou para ficar tomando Esse quilo dele 14 e 17 14 e 17 14 e 17 Dezinho no saque Sacou em Beirute Levanta Juan Coloca Beirute na rede Na diagonal Surta Convertendo E fechando a partida Pelo jogo Boa e Beirute Boa e Beirute Boa e Beirute Estão na final Do torneio Open masculino Desafio capixaba De futebol Praia do Morro Guarapari Espírito Santo Belo jogo